O Observatório da Televisão, Bruno Mazeu aqui, prestigiando o prêmio APCA. O que representa na vida de um artista conquistar um troféu como APCA que abrange tantas categorias do cenário artístico? Olha, eu adoraria ganhar um APCA. Esse tem um prêmio que eu queria ganhar, era esse. O Filho de Apátria concorreu esse ano, ano passado não rolou, mas hoje eu estou muito feliz e orgulhoso que eu vim acompanhar Joana, que ganhou com a série dela Segunda Chamada. E eu acho um dos prêmios mais bacanas, se não o mais bacana, pelas pessoas que julgam, pelo que ele representa abrangendo tantos setores da arte. E eu acho que tudo que se valoriza, tudo que valoriza a arte deve ser valorizado pela gente. E eu acho que o prêmio APCA é um desses. Eu nem sabia quanto tempo ele existia, há quanto tempo. Você acha que faz falta uma premissão como essa? A gente é um dos poucos que abrange várias categorias. A gente vê aí o troféu Domingão, temos o troféu Imprensa, mas como o APCA é difícil, com críticos realmente especializados no assunto. É por isso que eu acho que o APCA é o prêmio mais interessante, sabe? E se eu tivesse que escolher um para ganhar, eu escolheria esse. Cara, tem um novo trabalho por aí. Tem alguma coisa adiantada para falar sobre a série Fim, que você foi escalado aí? Sim, sim, com a druxa. Posso falar que eu tenho essa barba. E eu estou muito animado, porque é de um livro da Nanda, que é uma amiga e parceira muito amada. E ela vive brincando que eu dei de presente a Maria Tereza para ela, do Filhos da Pátria, e ela me devolveu o Silvio, do Fim, que é um personagem incrível. Eu já tinha lido o livro, já tinha amado. E é sempre muito bom quando pinto um desafio diferente. Para mim, é um desafio diferente das coisas que eu fiz, né? É interpretar três fases da vida, indo até os 60, 70 anos. E está muito legal, posso dizer que... Você vai gravar então? Não, a gente começa a filmar na semana depois do Carnaval, mas é para o Globoplay. Eu acredito que só ano que vem. Bruno, sucesso para você na minissérie, na televisão, aí a gente se vê. Obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.